E aí ó, o Queijo, deixa eu ver no discord o que eu te mandei, correct order 7 e 8 ali Vou ter que subir aqui, vou ter que escalar, vou ter que sair desse nosso não, pior que não tem como usar o táxi aéreo aqui dentro da área 0 e eu caí lá no fundo do poço Aí eu tenho que subir pelo menos até o primeiro teleporte que tem, pra voltar lá pro portão Aí fica no meio do caminho aqui de onde eu tô no fundo do poço, no fundo do poço tem uma caminha ainda pra recuperar os pokémon Mas... Mas pra sair daqui eu preciso achar uma base, deixa eu ver que tá a base agora Evita ver se não achar um pokémon diferente né Tem um cara no Youtube que é o Pokezoom, que ele dá ovos pra galera e também ele dá pokémons do competitivo com os status todos altos pra galera Legal eu sei Hum? Legal eu sei Ele dá aleatório no chat E o chat dele tem umas 15, 20 pessoas, então dá pra pegar alguma coisa Normalmente ele dá sempre e todo dia pros membros Quem é membro do canal dele né Mas quem não é também consegue Achei a base Achei a base Tristeiro que eu pensei que ia ficar aqui o tempo todo Sim sim Tá até no pavor aqui desse... Sim Da área 0 Que nada Que nada Quando você for lá você vai entender o que eu to falando É É um montanho de desespero de sair do lugar que você acostuma com os flying por ai né Foca no competitivo irmão Oxi Parece ser uma bola caindo na montanha esse negócio aqui de Ah o... Pokémonzinho ai parece ser no... esqueci o nome do negócio Um... Um... Um ovelho de esquizgalho né Ficar rodando no deserto Esquisitinho Eu não lembro nem o que que ele vira Ele evolui pra alguma coisa não lembro o que que é não Também não sei não Eu gosto do castelinho Castelinho? Você já viu o castelinho? Hum... Não dá pra usar esses daqui ainda não Putz Olha... Olha quem encontrei mano O elefantinho O elefantinho Laranja Adoro esse bicho Eu tenho... Bom... Capturei esse ai Eu vou doção dele já Nossa... Ele é muito bom Muito bom mesmo Ele é de metal e... E terra Acho Eu acho que tem um cara do ginásio que tem um cara desse Não lembro se é da... De um ginásio Ou se foi quando eu fui... Especial no ginásio Sabe uma desdale? Aquele cavalo evoluído? Sim Esse dai ele é... Ele é tipo esse cavalo Só que mais... Tanque Ok Não mata o bicho não Bicho de aço É não... É muito difícil matar É literalmente ele é de aço mesmo né? De metal Ai... É... Vai da diga Porque eu não tenho nenhum que contar um evitate pra escapar desse gin Pandinha também é legal viu? Pandinha? É... Parece um panda não Um koala Parece um koala Aqui no nome dela é koala Esqueci o nome Mas é bonitinho cara Cadê o pokemon? Acabei de ver o prime Nossa Deixa eu ver Ah não dê mole hein Pude inside Gosta Hã? Gosta Dê mole pro de prime Nossa vou usar mais um gig que ia dar um hein Queria evoluir ali pro... Ele bichão monstrego lá Com... 30... 20 ataques Esse é bom hein Esse é um pokémon matador né? Vai dar um trabalho pra matar ele viu? Vou tentar upar meus pokémon Tristeza Vai lá gente Para pra... Despedir Ai... Olha o porquinho aqui Olha o porquinho aqui Olha o porquinho Olha o porquinho Acho que vai desconectar agora tá tranquilo Mais um porquinho 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 é chato hum Porquinho é chato né? Porquinho é show de bola Porquinho é show de bola Hã? Porquinho é show de bola Esse lixo só tá mandando dig. O cara do porquinho. É um treinador, cara. Pô, eu encontrei um negócio uma vez no mapa que não dava pra tirar não, mano. Do mapa. É tipo uma espada. Ah, eu achei algumas espadas. Eu não entendi qual que é o intuito delas, não. É, também sou. Olha aqui. Eu tenho o que fazer aqui. Cinco estrelas. Tem um, dois, três, quatro. Tem quatro cinco estrelas, quer algum? Participado de um? Sim. Inclusive tem um que é o... Como eu chamar? É, um daqueles pokémon que o cara ganhou aqui. Que é o... Como eu chamar? O Garchomp. É? Parece que é a sombra dele. Se não for ele... Olha que da hora. E o turn? Nossa. Que pensado. Se eu tiro o Bite pra colocar, e o turn? Vamos colocar o... Vou tirar o que é o ataque. Esse bicho já é muito rápido, não. Será que eu acho alguém pra batalhar aqui? Me ajudar? Vamos ver. Oh, dá pra eu ir na outra aqui. Né? Sim. Nossa, não sei como é que funciona a terra. A raia de Batalha e Search. Tô procurando. Dá pra eu ir na outra enquanto você tá... Enquanto eu tô utilizando aqui a história. Sim. Eu acho que eu vou capturar esse elefante. Peraí, o que que eu faço? O que é isso aqui? Deixa eu voltar. Deixa eu tirar daqui. Tem um castelo, tem outro que eu não tenho. Como é que eu te chamo pra isso aqui? Como é que eu acho? Você vai mesmo? Eu não sou meu. Não acredito. Você vai? De 5x13. Apareceu aqui, mas sumiu. Olha, eu tô no Island. Calma, é que eu vou ter que... Eu acho que eu entendi o esquema. Apareceu online ali. Se aparecesse alguém pra jogar, aí conecta. Senão eu tenho que achar no mapa. Um bicho desse. Não, mano. Dá pra ir no Poké Portal e a gente se adicionar no mesmo grupo. Entendeu? Não, não entendi. É que apareceu pra mim, mas não era pra... É que eu fui direto no Poké Portal. E aí ele apareceu umas opções pra mim online, entendeu? Entendi. Vai no Union Circle. Vai no Poké Portal. Forme a grupo. Union Circle. Você me falou o código dele. O código é... 01. Espera aí. 01. XK. 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 Z7. CC de casa. 7. Nem dá pra colocar Z. Pronto. Ele falou que a gente vai se teletransportar pro mesmo lugar. Mas eu não sei se eu consegui até lá por conta da área zero, né? Não, não foi na área zero que eu encontrei, não. Foi no Poké Portal. Deixa eu ver se eu acho que... Ah, é tão bonito. Não, vou ter que achar na raça. Que maravilha. Se eu ver se eu tenho algum aqui. Outra hora eu tava com alguns cinco estrelas aqui. Vamos ver se eu encontro um que esteja piscando aqui. Vou tentar pegar esse elefantinho na minha. Aqui no frente. E aí tem que ser mais ataque. O louco, é Slash? O Quetzal tá prendendo ele. Tirar o India Park. Você achou algum aí? Tu vai procurar algum aqui. Procura qualquer coisa que eu tô lá. Essa é a minha vida. Pode deixar. Tchau. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no sininho. Eu vou diminuir a defesa dele, então. Eu vou derrubar. Ele tirou muito do meu. Ele bateu o pé no chão e bateu no meu. Isso não fosse nada. Não é? Não é? Não tira nada de mim, mas também ninguém tira nada de mim e fica difícil. Vai dar certo. Entraria naquela barreira. Falou desse Paunt aí, né? Ele está removendo efeitos negativos sobre ele mesmo. Ele vai entrar nesse negócio agora. Nossa, aí é osso. Por um tempão ele já comeu. A gente matou? Matou ainda não, mas ele comeu um tempão ali ó. 2 minutos de cair. Até revisei 3 segundos. Nossa, que falta um tempão ali. Vou matar o meu Curly. Ele já está para cair aqui também. Hã? Ele já está para cair aqui também. Ele não está fazendo muito milagre lá. Escolhi o Pokémon errado. Escolhi outro contra ele. E aí, fodeu. Tem as próximas energias aqui e agora a gente não mata bem. Nossa, ele matou de novo. Agora eu caí. Devolou uma vez para o saco. Vai acabar o tempo. E aqui eu peguei o Larvitor. O Larvitor. Aqui eu vou ir para o Tiranitor. Ah. Nossa, hein. Olha que eu queria usar ele. Nunca eu não vou usar. Ele aumenta o ataque e diminui o Special Attack. Nossa, está perfeito esse daqui. O que eu vou fazer com esse mochão para o saco rapidamente? Eu vou fazer com esse mochão para o saco rapidamente. Acho que tem mais de novo aí. Não, pode mandar. Eu pra pular a melhoria. Eu fui todo ali com a melhoria. Eu vou pular aí. Vixe, Maria. O que é? Você pula ali, do... Na... Pulei. Pra pegar os itens que estavam no chão. Isso aqui não tem lugar pra recuperar a minha vida não, né? Onde eu tô? Não Ó, o rotomfone tá me ligando Ele me mata em uma patada, velho Tá doido, me deixou congelado, quase me matou em uma patada Que azar do cacete Acho que não foi uma boa chance usar o Teu de Grama não Péssima a escolha É Teu de Grama não é bom, hein Eu tenho que seguir o Arcanai Já era Nossa, eu vou tomar o pau, velho Não vai nem conseguir na metade da vida No lixo do chino Fogem, fogem Deixa eu botar aqui pra fugir Nem vai conseguir tirar nada de vida dele Ele não tá deixando não Pô, não tem lugar pra recuperar a vida aqui nesse mapinha aqui do Titã, né? Não, o Titã não Não consegue dar um run também não, né? Consigo Você deu um run? Dei, mas tá falando que não deixa Ah, falou que não deixa Ah, então o negócio é esperar acabar o tempo Exato Se não dá, então não dá Ah, isso não é nenhum, cara Mas essa vez tem um Heracross, velho Porra Ahn? Não sei se esse Pokémon tão bom Nesse aqui, cara, ele mandou Heracross Pois é Quanto dá Coitado, que tomou um cacete Não sei se esse Pokémon tão bom Não, um golpe é uma morte em mim Já não Que nível que é um bicho de 5 estrelas? 75 75? Você já capturou algum? Dito Ah, verdade O primeiro Primeiro O primeiro 5 estrelas que apareceu pra mim foi o Dito Ahn? O primeiro 5 estrelas que apareceu pra mim foi o Dito Verdade você falou Não sei se ele é nível 70 Você tem esse gosto Esse aí tá preparado pra fazer o ovo à vontade É bem isso aí Usa o Arcanine então Vou usar O Dragonite não adianta O Pássaro não adianta O de Grama também não adianta É gelo Ele tá mandando um golpe de gelo A espante toda hora Ah, eu tô jogando contra o Mestre Nossa Tanto a mãe da criança Estudante Eu também sou né Nossa, ele não tá batendo nada Ah, esses Pokémon é tipo papel né Ou ele vai bater Ou ele vai De encosta nele e derrete Ah O outro que você falou É o seu É Ou ele bate ou ele derrete É isso, é tipo Alakazan Muito bom se ele dá o primeiro ataque Se ele sofreu o primeiro já é Aí Você já cortou o ataque dele Mas aí ele usa um bagulhinho Nossa, tira nada Você que atacou o golpe de fogo né Foi Não deu nada Pô, esse Belly Bolt nem pra dar um paralisado nesse bichinho Pois é, poderia Eu fiquei no mesmo tempo com um Pokémonzinho pra tentar fazer a mesma coisa Tem um pouco menos que uma hora pra tentar capturar ele Não lembro o que Mas me deu uma sonha toda hora Meu Deus Vai irmão Aí seríamos humilhados novamente Nossa, você ficou congelado Fiquei Meu Deus, eu tinha que queimar ele Fiquei 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 Fiquei